E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, para a última parte do vídeo que a gente fez preparando a carne aqui, fazendo a carne seca ou a famosa carne de shark, mais conhecida como carne de shark Vamos passar algumas outras informações e mostrar o resultado, falar algumas coisas a mais Obviamente a ideia do conteúdo, o nosso consumo e tal, isso deixa um sabor interessante na carne Mas a ideia principal é para a pessoa que pensa armazenar, pensa fazer um estoque disso aqui e quer guardar por bastante tempo Então vou passar as informações, vamos dizer assim, não finalizando o assunto, fechando o assunto porque não tem como você findar um assunto desse, mas as informações que obviamente eu tenho que passar aqui para vocês Lembrando, mais uma vez quero agradecer ao André E também quem quiser dar uma força para o canal, vai ter nossa chave fix aí na descrição do vídeo Tá certo pessoal? Então vamos lá Primeiro lugar, só passando uma informação para vocês Existem três tipos de preparo da carne para conservar, para conservar ela Não é para conservar, é para conservar, que é a carne do sol, é a que menos vai durar nesse processo O processo de carne do sol e o processo de shark ou carne cerca Quer dizer, são dois Qual seria o processo da carne do sol? A carne do sol, você não vai fazer a cura total da carne Você não vai ressecar ela totalmente com sal Geralmente você deixa dois dias, dois dias, um dia no sal A carne do sol, ela vai ficar com aquele aspecto escurecido e umedecido E aí tu deixa na geladeira e vai utilizando, ela não pega tanto sal É aquele primeiro processo que eu mostrei no vídeo anterior Depois tu passa para a cura total da carne, que seria o shark ou a carne seca Que seria esse resultado aqui que a gente obteve Isso aqui é o que vai fazer a carne durar Com o uso constante, você fez a quantidade, você está atirando, utilizando, guardando Um ano, e se você guardar de forma adequada Isso aqui vai para mais de uma década Já ouvi dizer que pode chegar até 15 anos aqui E ela não estraga, tá certo? E eu vou falar como, obviamente Então o que acontece? Isso aqui é shark, pessoal Por que sharkidão? Porque foi feita com carne de boi Carne seca é qualquer carne feito processo de cura A shark é exclusivamente carne de boi Isso aí é uma... Bom, é besteira Talvez seja, né? Mas por o pessoal que desenvolveu isso aqui, né? As culturas antigas Era assim que eles chamavam, eles diferenciavam dessa forma Carne seca é qualquer carne que você faça esse processo para conservar ela Se você tem uma ideia, o próprio exército romano, né? Em suas campanhas de guerra E pessoal, as guerras, elas duravam Guerras, viagens marítimas Elas duravam semanas, meses e até anos E o pessoal levava provisões E como é que eles faziam? Então a ideia da carne seca Originalmente, ela é mais conhecida pelos romanos Qual era a ideia? Eles pegavam recipientes, tá? Grandes ali, eles faziam de couro Faziam de outros materiais Não tinha plástico, né? Não tinha vida E aí o que que acontecia? Eles pegavam todo tipo de carne Que eles tinham acesso Coelho, ovelha, boi, porco E salgavam essa carne, né? Salgavam e empilhavam para levar para os acampamentos, tá? Então por isso que era carne seca É todo tipo de carne A carne de charque, ela vem mais de uma tradição Aqui da América do Sul, tá? Que é a carne de boi, tá? É mais uma produção indígena isso aqui, tá? Que é mais a carne de boi É só a carne de boi Mas ela é a carne seca propriamente dita, tá? Então basicamente essas são as origens e os motivos, tá? E lembrando pessoal Como eu falei no vídeo passado A questão de plantação e tudo mais Quando tu vai pegar tribos, nômades Que existem até hoje Pessoas que vivem de forma isolada Pessoas que vivem no Alasca A fonte principal e básica de alimento deles É a carne E eles usam esses métodos de conservação Por não ter geladeira Então não é uma coisa louca Que as pessoas estão tentando resgatar Não É uma coisa que até hoje existe E tem pessoas que vivem dessa forma Tá? O sal e a carne para eles é o principal Certo? E aí vocês podem me perguntar, né? O modo de preparo Bom, eu vou dar um exemplo Às vezes você vai para o mato Vai caçar Vai acampar E muitas vezes você quer ficar dois, três dias Às vezes você pode ter ali um gelo Para levar em uma coisa, né? Para congelar a carne Mas muitas vezes pode acontecer imprevistos Um exemplo Você pega essa carne aqui Tira um pedaço dela O que você vai precisar usar Ou esse pedaço aqui para os três dias Bota dentro de uma bolsa De qualquer coisa Que não vai pegar água Pessoal, você tem a carne reservada O preparo Geralmente aqui Você vai tirar o que você vai utilizar E vai escaldar essa carne, tá? Porque ela tem muito sal, obviamente Só que o sabor É o que dá o sabor diferenciado O cheiro diferenciado Você pega aqui É exatamente a questão do sal, né? Dizem que é o sódio e tal Eu não sei dizer exatamente Então você tira Escalda, tá? Tem diversos modos de preparo Meu pai mesmo gosta de fazer Da seguinte maneira Ele tira aqui, né? Ele escalda A quantidade que ele quer Aí na hora de preparar de novo Já está escaldada Ela já está pré-conzida Ele faz o preparo com vegetais Quiabo, machixe Repolho Cara, fica um negócio delicioso Só para comer essa carne Assim Porque ela fica muito saborosa Fica muito mais saborosa Do que a carne No churrasco e tudo mais Entendeu? Quem comeu sabe o que eu estou falando Então tem esses modos de preparo Então é um negócio que a gente vai pensar Ah, porra Eu vou passar um mês no mato viajando Não vai estragar Ah, não vai estragar Vai ficar tranquilo Tá Soube conservar Por 15 anos O pessoal acha que é bait Não é, pessoal Se vocês colocarem isso aqui Dentro de um Um recipiente Hermeticamente fechado Ou seja Que não saia nem entre ar Cria um vácuo ali dentro Você consegue Conservar Não só esse Alimento Mas diversos outros Mas esse aqui Você consegue conservar Por longos anos Tá Ah, não Então deve ser difícil demais Achar Pessoal Isso aqui É um frasco Hermeticamente fechado Para vocês ter ideia Essa castanha Aqui Ela tem 3 anos aqui dentro Porque eu não consumo Não gosto muito Às vezes usa para uma coisa ou outra Tem 3 anos aqui dentro E ela não está rançosa E quem conhece castanha Sabe que castanha Fica rançosa É um óleo Tá Ela libera óleo E não está rançosa Por que? Ele está hermeticamente fechado Eu fechei aqui Não entra ar nenhum Que é isso aqui Tá vendo? Aí ele tem essa borracha Você chega aqui Que é a forma de fechar Tem frasco maior Tem o maior ali Tá vendo? Tem o maior Tem esse menor Tem de todo jeito Tá? De vidro E eu estava vendo No mercado livre 3 desse aqui Está 18 reais 3 desse aqui Está 18 reais Vamos supor Você pegou aqui Cortar essa carne Em cubinhos E vai guardando Né? Vamos dar um exemplo Isso se você quer Deixar aqui Largar e sumir Você não vai usar Por 1, 2, 3, 4 anos Mas aqui Do jeito que está aqui Você só botando Dentro de uma vasilha Tirando o que vai usar Ele dura um ano Tranquilamente Vamos ver como é que está Dentro pessoal Aqui o resultado Como vocês podem ver Ele fica assim O sapo fora E olha dentro Cara Olha Olha como isso aqui Está bonito Muito velho Ó Aqui já está pronto Está vendo? É assim que ele tem que ficar Lembrando o processo Como é que foi o processo A gente pega a carne Tá? Como eu mostrei para vocês Pega um vasilhame Como aqui Ali tem Ali eu estou fazendo Um restante Embaixo eu estou fazendo Para minha mãe Tá? Para o meu pai Que eles pediram Talvez eu até mande Um pedaço desse logo Para eles aqui Para eles testarem Vou mandar um pedaço Desse aqui Eu tenho esse aqui E esse outro aqui Tá? Que está aqui embaixo Aí eu vou mandar Para eles já experimentarem Já fazerem Cara Meu pai gosta demais Só não compra mais Porque realmente Isso é muito caro Pessoal Aqui o que é que eu gastei? Comprei a carne E gastei Dois quilos de sal Tá? Um exemplo Você compra aí O quilo da carne De segunda Vamos dar um exemplo Que é o que é mais utilizado Para fazer De vinte e dois Vinte e quatro reais Certo? Mais o quilo do sal Um quilo do sal Para um quilo de carne É um Dois quilos de sal Para um quilo de carne Porque você tem que repetir O processo duas vezes Tá? É o gasto que você vai ter Aí a carne de charco E mesmo a carne seca Que você vai comprar É sessenta reais o quilo Então você vê que é A diferença é Mais que o dobro Tá? Mais que o dobro Então Compensa Demais Demais mesmo Fazer isso aí Entendeu? Então está ali A vazia Então se lembra Bota sal por baixo É Eu recomendo que Você pode botar sal Na vasilha Mas passa o sal Na carne Você vai com a mão Joga sal na carne Bota um sal Um pouco de sal Embaixo Coloca Joga por cima Se tiver outras Ah Gidão Posso fazer pilhas Pode Você bota o sal Bota a carne Cobre Um sal Bota a outra Carne Passa um pouco de sal Melo ali Porque pode ter uma fresta Que não entra Bota de novo Vai até Não importa Entendeu? Você pode botar A quantidade que for Entendeu? Possa ser que você Possa ter que esperar Mais um ou dois dias Tá? Aqui dois dias Você tem o primeiro processo Mas dois dias O segundo E está pronto Mas se for mais quantidade Você pode deixar aí Uns três dias Pode deixar Você olha Se liberou muito líquido Se o sal Basicamente foi todo Imesso Encharcado Se foi Você já pode tirar E repetir o processo Aqui Eu fiz o processo Que eu quero fazer Tipo um É um bacon Defumado Mas não defumado Porque defumado É na fumaça Mas nesse estilo aqui Eu fiz esse processo Como a da carne do sol Né? Deixei dois dias Tirei E aí eu peguei E untei todo aqui Com um tempero Tá? Só tempero Sem sal Porque o sal já tem Só tempero Untei Enrolei Já deixei um dia todo No sol aqui E tirei Tá? E aí eu vou Aguardar aqui agora Sei lá Vinte e dois Vinte e três dias aqui Tá? Isso aqui é uma carne de porco Vamos ver o resultado Você bota o cheiro aqui É só o cheiro do tempero mesmo Tá? Deixa eu ver se eu acho A vasilinha Do tempero que eu fiz aqui Eu comprei Pessoal Tempero Os temperos em pó Tudo Cavalinha Cavalinha não É Tem a cavalinha Cebolinha Salsinha É Cominho Desses dois dias pra cá Que eu deixei Isso aqui tava apertado Ele já murchou Ou seja Tá funcionando Tá? Ele tá funcionando Ele tá realmente secando Legal Como eu esperava O cheiro Só o cheiro do tempero Ou seja Eu fiz direito o processo Só que esse aqui Eu tenho que esperar Uns 25 dias Então pessoal Basicamente é isso Mas aqui Do jeito que tá aqui Pessoal Do jeito que tá aqui Você já utiliza aqui Tranquilamente Tá certo? Por um ano Isso aqui Eu acho que não vai durar Isso aqui rapidinho A gente vai acabar aqui Mas vocês entendeu Mesmo que você não queira falar É não precisa 15 anos É não precisa É muito tempo Muita coisa Só tô dizendo Que vocês conseguem Um negócio E não é só a carne Outras você pode colocar aqui dentro Tá? Não tô falando de coisa fresca Fruta vegetal Não Tô falando de coisa Que passa por um processo Obviamente De conserva De cura Tá? Queijos e tudo mais Outras coisas Que não sejam ressecadas Tá? Pronto Qualquer coisa desidratada Que tu colocar aqui dentro Vai durar muito tempo Desidratada Não é conserva Não é chuprutos Não é essas coisas É desidratada Então vamos dizer Bananas desidratadas E tal Essas coisas Você consegue guardar aí Eu não vou dizer De fruto Quanto você consegue Fruta desidratada Mas a carne aqui 15 anos Você consegue guardar Tranquilamente Imagina aí Sei lá Fez um estoque Disso aqui Comprou uma vasilha Enterrou E depois de 15 anos Vai buscar Como se fosse um tesouro Basicamente isso Tá? Então é isso aí pessoal Tá pronto aqui Nosso processo Cara, muito top É Do que depender de mim É Agora Carne de chá Que eu vou consumir sempre Tá? Porque é gostoso Quem já consumiu Sabe o que eu tô falando O sabor é outro É diferente É muito gostoso mesmo Entendeu? Então tá aqui o resultado Não é aqui ó Posso deixar aqui agora Tranquilo Não é uma carne Que amanhã eu vou voltar aqui Tá cheio de bicho Tá cheio de mosca Não Posso deixar aqui Tranquilo Entendeu? Como eu lembrei Só você não vai molhar Tá? Você só vai molhar Lavar Quando você for utilizar Tá certo? Escalda uma vez E põe pra cozinhar Se for pra fritar Escalda umas boas vezes Porque realmente Pega bastante sal Tá bom? Então acho que basicamente é isso Acho que não tem Nenhuma outra informação Mais a acrescentar Acho que eu falei Tudo que eu queria É Acerca disso É E basicamente é isso Então dá pra fazer isso com peixe? Dá Peixe é bem utilizado Esse sistema em peixe também Dá pra fazer com peixe Dá pra fazer qualquer coisa Bacalhau é o que pessoal? Bacalhau é isso Bacalhau Dá pra fazer com qualquer tipo de carne Tá? Esse processo de carne seca Pra você conservar Dá pra fazer Né? Lembrando Aí tu pega aqui ó Tu preparou Ó vou acampar no mato aí Dois dias Botou dentro da sua sacolinha Foi embora Tá? Foi embora Você pode aqui também Se não quiser fazer com isso aqui É Ah Não Mas eu quero guardar E quero proteger e tal Sei lá Passa um rato Passa alguma coisa Eu não sei Pessoal Papel filme Tá? Eu até comprei Vou enrolar aqui Esse aqui não Vou deixar fora Que isso aqui A gente vai utilizar aí De hoje pra amanhã Ao longo dos dias O outro aqui Vou passar o papel filme Vou passar logo né? Deixa eu pausar aqui Papel filme não É plástico filme Ou pra alguns aí né? É Papel manteiga Né? O pessoal chama de papel manteiga Porque Simplesmente Não faço ideia Né? Aí chega aqui ó Isso aqui é muito bom também Isso aqui cria quase um vácuo né cara? Coisou aqui ó Direitinho Direitinho Né? Ó Deixa eu botar pro lado de cá Deixa eu botar pro lado de cá Pronto 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 Só esse processo aqui Já pode deixar guardado aí E esquecer Tá aí pessoal Mais uma vez André Obrigado Proporcionar a produção desse conteúdo Pessoal Se vocês gostaram aí Deixa um comentário Tá? Também se quiser Dê uma posta pro canal E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau